Todo mundo agora é crente, mas ninguém aqui não é crente não, a gente está tendo essa impressão, por quê? Porque todo lugar que você anda, você vê alguém falando algo acerca de Deus, você diz assim, olha, crente, essa é a impressão que a gente está tendo. Não sei se Jesus não foi diferente, Jesus está percebendo que muitos estavam vindo atrás dele e ele pensando assim, olha, parece que esse povo estava querendo me servir, ué. Então, deixa eu conversar com esse povo direitinho. E a Bíblia Sagrada diz em Lucas capítulo 14, versículo 25, que Jesus olhou para a multidão e disse o quê? Ei, aquele que quiser vir após mim e não aborrecer o pai, a mãe, o filho, a filha, aquele que quer vir após mim e não aborrecer até a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. No mínimo, algumas pessoas devem ter dito, rapaz, ele não está de bom monge não, ué. Ué, olha o que é que ele diz. Porque Jesus está vendo que está vindo muita gente, mas nem todo mundo quer ser vivo. O povo está vindo atrasando o milagre, o povo está vindo atrasando a bênção, mas o povo não está querendo o Deus da bênção. E o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. O que é que você mais prefere, a bênção de Deus ou o Deus da bênção? Eu prefiro o Deus da bênção. Porque a bênção de Deus, ela vem e ela vai. Agora o Deus da bênção, ele vem e ele fica. Isso é o que você não é o Deus da bênção. Aí eu escolhi, eu te quero. E se tu fizer, eu estou aqui. E se tu não fizer, eu também estou aqui. Então Jesus olha para a multidão e começa a repreendê-los. Se alguém quer vir após mim, pode vir aí. Isso é condicional, irmão. Jesus não está obrigando ninguém vir até ele, tá? Jesus está dizendo, tem que me seguir. Vocês têm que vir para cá. Vocês têm que andar comigo, não. Ele está dizendo, se alguém... Essa expressão, se é condição. Se quiseres, se ouvires, ninguém é obrigado. Mas se quiseres, se ouvires, se quiser vir após mim e não aborrecer. Pai e mãe, o que é aborrecer? É amar menos. O amor a Deus tem que estar acima de tudo. Aleluia, Deus. Eu não posso trocar a Deus por nada. Nem por prata, nem por ouro. Nem por nada, irmão. Aleluia, Deus tem que ser absorvido na minha e na tua vida. Se você está entendendo, aplaude e glorifique o nome desse Deus neste momento. Aleluia. Eu não estou seul. Você está entendendo, você está entendendo, amém? Eu sou eu? Eu sou eu? Eu estou? Você está entendendo,เด o Dudão... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto